Fala aí galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, meu nome é Alberto, pra quem não me conhece, beleza? E é o seguinte, não se esquece de dar o like no vídeo aí, beleza pessoal? Se inscreve no canal aí, tá bom? Pra tá incentivando aí, beleza? Na descrição do vídeo eu vou tá deixando o tradutor que eu uso no jogo, tá? Vou tá também deixando aí o link do canal dos caras aí, tá bom? Dos meus parceiros aqui no YouTube Dão uma ajuda pros caras lá, beleza? Se inscreve no canal deles também, tá bom? É o seguinte, esse vídeo aqui eu vou tá fazendo aqui mostrando as coisas aqui do cachorro, tá bom? Como alimentar o cachorro e algumas outras coisas aqui vocês precisam saber, tá? Pra ir aqui no cachorro, ó, quando ele tiver aparecendo esse linkzinho ali da raçãozinha, galera, tá? É porque, ó, tá aparecendo o link da raçãozinha e o link da mochila Quando tiver aparecendo esses dois ícones, é porque um já é o óbvio, né? Que você tem que alimentar ele, e o outro é porque ele tem alguma coisa na mochila dele, tá? Que o cachorro também tem uma... tem mochila também, ó, vocês vão bem aqui, ó, clica lá, né? Bem aqui, ó, bem aqui é a mochila do cachorro, ó, tá? Ele tem três pedaços de carne aqui, então eu vou colocar aqui, ó, e vou transferir pra cá pra minha, ó, entendeu? Aí, os pedaços de carne vão vir pra cá pra minha, tá? Aí, galera, é o seguinte, pra alimentar ele, vocês vão aqui no ícone do alimento, né? E é o seguinte, aqui tem vários alimentos aqui, tá? Cada alimento, é, tem um nível aí que ele faz com que o seu cachorro fique mais saudável, com que, com, é, faz com que ele se alimente mais rápido Por exemplo, aqui, ó, esse pedaço de carne aqui, é, pra mim, ó, ele vai, ele vai me dar um... Ele vai alimentar meu cachorro 50%, ó, tá vendo, ó? 50% aqui, ó, aqui é o life do alimento dele, né? Quando ele ficar com fome, e o meu cachorro, ele vai gostar demais, ó, aqui, ó, o percentual, como se fosse o percentual de vida dele, né? Ó, ele vai gostar mais, ele vai gostar 20%, 20%, 20% a mais, né? Agora, se eu der um osso pra ele, por exemplo, ó, vai alimentar ele? Vai, tá aqui, vai alimentar 30%, né? Mas, olha aqui, ó, menos 1, ou seja, ele não gosta tanto do osso, ele vai comer, vai alimentar ele? Vai, mas não gosta Então, vocês vão, vão perder com o cachorro de vocês, tá? Então, tipo aqui, esse filézão aqui, ó, que é o que aumenta, um deles só, já aumenta 100%, aí, é, do nível dele aqui de alimento Já mata a fome dele 100%, e olha quanto que vocês ganham de porcentagem pro cachorro aqui, pra aumentar o nível do cachorro, né? Ó, 40%, pô, então, dá o melhor pro cachorro de vocês, tá bom? Eu vou tá dando aqui esse pedaço de carne, que é o que eu tenho, né? Aqui, ó, vou alimentar ele duas vezes, ó, pronto, já tá no máximo aqui, todão, aqui no máximo, beleza? Galera, é isso aqui, pra vocês brincar com o cachorro de vocês, tá? Também é bom vocês brincarem com o cachorro de vocês, deixa eu sair aqui, que ele tá aqui fora Porque... cadê ele, mano? Vem aqui, cachorro E o nome do meu cachorro aí, galera, bacana, né? Cachorro, pô, só que de outro, ou escrito de outro jeito, né? E o bicho é feio pra porra, né? Dá medo Então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vamos brincar com o cachorro aqui Tá, eu vou pedir pra ele dar a pata aqui pra mim, deixa eu girar a câmera aqui um pouco Ó Pedir pra ele dar a pata aqui, ó Tá vendo aí? Caraca, puta que pariu, mano Os caras não me deixam em paz Sai fora Cara Mas, senhor Pois é, mano Então, a gente aqui, a gente pode tá brincando com o cachorro, tá? É bom, ó, mandar ele rolar aqui, ó Bacana, né, pessoal? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso dizer aqui pra vocês É isso aqui de baixo É as coisas do cachorro, tá? Aqui é o... O status do cachorro, né? Aqui, ó Que aparece aqui o tanto que ele tá, né? De alimentos, tá? Se ele tá com fome, se ele não tá E... O carinho dele aí, tá? A vida dele, ou alguma coisa assim Tipo, é a vida do cachorro, né? Então é isso aí, galera É assim que vocês vão tá Cuidando o cachorro de vocês aí Beleza? E não se esqueça sempre de tá pegando aqui na mochilazinha dele As coisas que ele pega, tá? Não se esquece disso aí Então é isso aí, valeu Falou Espero que eu tenha ajudado vocês, tá?